Sei que não é fácil viver em paz neste mundo Mas eu tento seguir a minha caminhada Desviando dos espinhos que só querem me envenenar Chego a pensar, o que será que eu ainda tenho que passar? Para viver em paz neste mundo louco Já não passa o sofrimento na infância De ter crescido sem um pai e uma mãe Que pudesse fazer tudo que a minha avó não pôde fazer por mim Aí não sou ingrato, não Agradeço por tudo que a minha avó Dona Júlia passou para criar Eu e meu irmão, dois moleques rebeldes Que com certeza para ela não foi nada fácil Dona Júlia, muito obrigado E descanse em paz As vezes eu me sinto só Neste mundo imenso Assim não fosse minha filha, minha mulher Meus amigos que durante todos esses anos Sempre estiveram ao meu lado Acreditando na minha pessoa Sei que não sou santo Tenho os meus defeitos Mas quem não tem medo de criança Sempre fui excluído pelos meus parentes Que nunca botaram uma fé em mim Sempre fui ovelha negra da família Mas hoje com minha família Todos eles estão vendo a minha correria Não tenho tudo o que quero Mas tenho o que posso ter no momento Sem atrasar Ou passar por cima de ninguém Graças a Deus Sei que estou indo muito bem Muito bem Falaço não pra reality Falaço não é fácil Falaço não é fácil Tô sempre na correria, de noite ou de dia Aí, não estou moscando, como muitos falam por aí Que o Uda é folgado e vagabundo e não quer saber de nada Quando os de coitado, coitado, coitado Desses otários eu dou risadas e continuo a minha caminhada Dia após dia, neste mundo louco e tenebroso Um vivendo em meio de cobras e lagartos Que na verdade não passam de um bando de Zé Polvinho Que só gostam de cuidar da vida dos outros Vermes parasitas, ao contrário do que vocês pensam Tô sempre atento, pronto pro ataque Eu estou pronto pro que der e vier Seja o que Deus quiser Não é, não é, não é, não é Eu vou assistir o outro é o vídeo Não é, não é, não é, não é, não é Não é, não é, não é